Você Precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Baby Baby Eu sei que é assim Baby Baby Eu sei que é assim Você Precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Vim me ver de perto Ouvir Aquela canção do Roberto Baby Baby Há quanto tempo Baby Baby Há quanto tempo Você Precisa aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais E o que eu não sei Não sei Comigo vai Tudo azul Contigo vai Tudo em paz Vivemos na melhor cidade Da América do Sul Da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa Você precisa Precisa Não sei Leia na minha camisa Beato Tchau Vem 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 Baby, I love you, baby Baby, I love you